Pietra Galeria de Pedras com a série As Sete Maravilhas do Mundo. Cássia, tem tudo a ver a gente falar das Sete Maravilhas do Mundo, da Pietra falar das Sete Maravilhas do Mundo? Tudo a ver, Lelinha. Você já percebeu como as pedras é bem marcante nessas Sete Maravilhas do Mundo Moderno? Então nós vamos falar das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Moderno, porque se a gente for falar das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, é história, hein, Lelinha? É história que a gente vai precisar dos quatro programas. Vamos lá, vamos começar então. Quais são as Sete Maravilhas do Mundo Moderno? As Sete Maravilhas do Mundo Moderno? Cristo Redentor, Machu Picchu, as Pirâmides no México, o Coliseu em Roma, Taj Mahal na Índia, as Muralhas da China e as Ruínas de Petra. Bom, nossa série vai trazer uma maravilha por programa. E no programa de hoje nós vamos falar de Machu Picchu. Machu Picchu, que é uma das mais grandiosas, que é uma construção que foi feita antes de Cristo. Impressiona, Lelinha, pela resistência das pedras. Foi um templo construído em homenagem ao Deus da Chuva, construído a 2.400 metros acima do nível do mar. Vocês imaginam o que é para levar um bloco de pedra no topo de uma montanha? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme para descarregar mil quilos. Imagina 10 mil quilos um bloco. E tem milhares desses blocos. É impressionante, né? Você sabe que realmente as maravilhas do mundo, além de serem lindas, aquela beleza da natureza, existe todo esse mistério, né, Cássia? Porque é impressionante como foi possível tudo isso ser feito. E as técnicas construtivas que eles usaram com ferramentas que eles não tinham disponíveis na época. Uma coisa que eu achei impressionante é que essa construção é perfeitamente alinhada com o pôr do sol, com o nascer do sol, um sistema de ventilação dentro dessas pirâmides, dentro desses templos. Esse sistema construtivo fez com que tivesse o melhor aproveitamento do sol durante o dia, uma perfeita ventilação, e eles já previniam problemas que a gente tem hoje, que são os problemas de enchente, desmoronamento de encosta, com as técnicas que eles usaram. Isso numa região que tem constantes terremotos, que tem constantes chuvas, é uma coisa fácil pensar. É um mistério. É impressionante mesmo, na hora que a gente pensa, inclusive, que isso foi feito há milhares de anos atrás. Construções que foram feitas com blocos de granito, basalto e barro. E outros revestimentos para dar o acabamento. Não é à toa que a gente tem essa coisa com as pedras, né? Que a gente fala tanto das pedras hoje em dia, que a gente traz as pedras para dentro da arquitetura hoje, isso é uma coisa muito forte. Você vê que isso vem lá de trás. Com certeza, Lelinha. A pedra está presente desde as construções mais antigas. E esse caso do Machu Picchu, foi uma civilização indígena, que é muito bom a gente destacar. Porque a gente acha que o máximo da civilização é a nossa época, né? Então, quando a gente pensa que antes de Cristo já tinha esses tempos tão grandiosos, a sofisticação da pedra, a resistência das pedras está sempre presente. Olha isso! Amei! Amei saber de tudo isso! E semana que vem a gente volta com a próxima maravilha, que qual será? Ah, semana que vem a gente vai falar do Cristo Redentor. Pietra Galeria de Pedras. Tchau, 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 tchau Obrigado.